O vlog vai começar diferente hoje porque eu tô indo pra Califórnia. Sim, esse é um vlog internacional. E ao longo dos vlogs que eu for soltando e no meu Instagram, em tempo real, vocês não sabiam o que eu tô indo fazer lá. Mas é estranho e eu quero que esse vlog seja tipo vida real mesmo, sabe? Mostrando todas as minhas dificuldades, coisas que eu tô aprendendo, enfim. E uma das coisas que eu aprendi hoje foi despedir do meu namorado. Que aí, sabe quando você acha que tá preparado pra dar tchau, mas depois você vê que não tá tão preparado assim? Ai, mãe, sabe quando você gosta de alguém tanto que dá um aperto no coração quando você se despede? Nossa, sério. Eu não imaginaria que eu ia ficar tão abalada. Fiquei chorando, mas vocês já me imaginaram chorando no segundo aeroporto? Pois é, foi eu me despedindo do boy hoje. Inclusive, mãe, eu te amo. Agora eu tô esperando pra fazer meu check-in. São 14 horas de voo, mas meu maior medo mesmo é passar pela imigração. Não sei, eu tô me cagando de medo de ser barrada e me mandarem de volta pra casa com o pé na bunda. Mas vai tá tudo certo. Como eu falei no aeroporto, o meu maior medo era ser barrada na imigração e me deportarem de volta. Porque eu tenho medo dessas coisas, não tô ilegal aqui, não tô fazendo nada de errado. Mas você sempre fica naquela preocupação de será que vão deixar você passar ou não. E eu já vou adiantar aqui coisas que eu esqueci de trazer e que se você tá vindo pra cá, faça isso. Na sua mala de mão, traga tapa-olho, casaco e escova de dentes. Porque você vai ficar 14 horas no voo, meu amor. Pra você sair lá com hálito, que só Jesus na causa, é bom você se resguardar e levar o seu escova de dente, um misterinho, um negocinho pra dar um hálito bom. Segunda dica, quando você for comprar sua passagem, tem que comprar num lugar que tenha um livre e dois que são pagos que sejam livres. Que a probabilidade de ninguém comprar esses lugares é muito grande. E aí você vai ficar com os três lugares pra você. E isso faz a diferença. Eu vi dormindo o voo inteiro, 14 horas de voo. Eu dormi praticamente ele inteiro. Não é das mais confortáveis camas, porém, vale a pena fazer essa dica porque, sério, chegar descansada é a melhor coisa. E sim, falando da migração, uma coisa que eu fiquei tensa na hora que o avião pousou, é que ele passa aquele um videozinho na telinha do avião mesmo ainda, falando sobre um CPS ou Global Entry. Não sei, até hoje não entendi muito bem o que é, mas se aqui não era grátis, não era pago, eu fui pro grátis. E quando você sai do avião, tudo é super bem sinalizado. Mesmo que você tenha pouco inglês, dá pra você entender que você tem que ir pra parte da imigração. Então tem muita seta, um explicadinho, ou você pode seguir a multidão que dá no mesmo. Quando chega na parte da imigração, aí eles vão separar entre nativos americanos ou visitantes e imigrantes. Então eu fui pra fila das imigrações. E aí tem um totemzinho que é tipo um self-service. É um totem que você coloca o seu passaporte com visto válido. E aí é aquele formulário que antigamente preenchia num avião, que é um papelzinho, que você fala se tá trazendo comida, se tá trazendo mais de 10 mil dólares, se tá vindo sozinho ou não. Antigamente, quando eu vim pra cá, sei lá, 8, 7 anos atrás, era um papel. Agora não é mais. É numa maquininha que você vai colocando lá. E aí sai um papel com a sua foto que você vai entregar pro carinha da imigração. Quando eu cheguei pro carinha da imigração, ele não te dá bom dia, ele não fala oi, ele só fala documentos. Ele se entrega o passaporte e eu fui treinada pra falar tudo que eles mais perguntam, que é quanto tempo você vai ficar, quanto dinheiro você tá trazendo, o que você faz pra viver, qual que é o seu trabalho, onde você vai ficar, conhece alguém nos Estados Unidos, por que você tá vindo pra cá. Eu decorei várias possibilidades, porque eu não sou fluente em inglês, eu entendo bastante, mas eu tenho muito medo de falar. Então eu treinei muitas possibilidades de perguntas e as minhas respostas. Se você tem alguém te trazendo, leve isso como documento. Ou se você tá vindo como visitante mesmo, traga o comprovante e o endereço do hotel onde você vai ficar. E aí ele perguntou o que eu fazia. E esse acho que foi o grande problema, porque eu sou youtuber, então eu tenho empresa, que eu falo a dandas, mas como é que você explica isso pra um cara da imigração? E aí eu explicando pra ele que eu era youtuber, que eu tinha uma empresa de marketing. Ele, ah, mas o que você faz? Eu fiz, eu sou youtuber, eu tenho empresa de marketing. Tá, mas o que você faz? Qual o serviço da sua empresa? Eu, as marcas me contratam pra falar sobre os produtos e serviços dela. E que tipo de serviços? Ah, beleza, maquiagem, roupas, moda, viagem. E ele sempre com aquela cara desconfiada. E o que dá mais pânico é que ele fica olhando pra você e pra telinha, pra você e pra telinha. E fica mexendo nas coisas lá que você não sabe se ele tá te aprovando ou não aprovando. Mas uma coisa eu lhe garanto, não minta. Se você não mentir, você tem mais chances de passar. Porque ele vai fazer a mesma pergunta várias vezes e de forma diferente. Ele perguntou do que eu fazia na vida, do que eu trabalhava, tipo umas cinco vezes. Perguntou onde que eu ia ficar, eu falei na casa da minha prima, ele deu o endereço. Ele não perguntou quanto de dinheiro eu tava trazendo. Ele perguntou a empresa, o que que minha empresa fazia, que tipo de serviço. Ele tava muito desconfiado mesmo. Eu acho que por pouco ele não me dava a autorização ao cariminho pra passar. E uma coisa que fez muita diferença foi que eu apresentei o comprovante de escolaridade da faculdade. Então é uma coisa que meio que dá garantia, que eu faço federal, de que eu vou voltar pro Brasil. Porque a grande verdade é que ele quer que você tenha motivos pra voltar pro Brasil. Então eu como youtuber, que tem uma empresa, que trabalha online, talvez deve ter pensado que eu ia ficar aqui nos Estados Unidos meio que legal. E aí quando eu apresentei o comprovante da matrícula, eu apresentei também... O que mais que eu apresentei? Apresentei o meu passaporte, ele olhou no meu passaporte que já tinha vindo pra cá em 2011. Aí ele perguntou, é a sua primeira vez aqui? Ele sempre faz esse joguinho de tipo, ele sabe a resposta, mas ele pergunta o contrário pra ver se você vai ficar nervoso e mentir. E aí eu falei que não, eu tinha vindo pra cá sete anos atrás. E ele perguntou, aí ele olhou se eu tinha mais visto, eu tinha visto no Japão também. Ele tava super desconfiado, mas eu acho que deu, assim, mais garantias pra eu entrar foi a matrícula da faculdade e o endereço da minha prima e tudo que tava certinho. Ah, é a passagem de volta. Ele perguntou se tinha a passagem de volta. E eu mostrei tanto da American Airlines quanto da CVC, que foi onde eu comprei as minhas passagens. Inclusive fica essa dica aí, eu pesquisei na internet, as passagens dava tipo 3 mil reais e de volta. E eu comprei na CVC e de volta com seguro de viagem por 2 mil e 800 reais. Então super vale a pena dar uma pesquisada na CVC. Eu fui na loja mesmo, no shopping. E não é um publi, eu adoraria que fosse, inclusive. Mas é uma dica. Enfim, acho que é essa que eu tinha que dar. Eu fui barrada na migração, mas consegui passar. Porque normalmente ele só faz 3 perguntas. Ou ele pode fazer pergunta nenhuma. E tipo, como é seu nome? O que tá fazendo aqui? Quanto dia você tem? E te passar. Ou ficar como ele ficou comigo, tipo, perguntando, questionando muito pra ter certeza. Então, minha maior dica é, tente não parecer nervoso. Porque nervoso você vai estar. Meu coração tava tipo assim, menino, tem tempo de infartar. Mas não minta. Se você mentir, ele vai perceber. Se na menor dúvida que ele sentir, ele vai se botar pra salinha aí, meu amor. É choro, choro e vela. E se por acaso você quer ir aqui de paraqueles, se inscreve no canal. Eu vou vlogar minha viagem. Eu vou mostrar algumas coisas no stories do Instagram também. Então me segue por lá. E pra quem quer saber o que eu tô fazendo aqui na Califórnia, acompanhe nos stories também por aqui no canal que eu vou postar mais o que eu tô fazendo. Tem muita novidade. Muita coisa pra contar pra vocês. E é isso. Agora vamos aos vlogs. Agora a gente vai sair pra almoçar. E comprar algumas coisas que eu vim comprar aqui. Mas eles vão despear, eles vão let você down, so... We better stick together, let's come, whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world. Cause we got love, love. I need only you here with me. You wanna get close to me? Why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you're trying to deny. That we should be together. It's heavy weather. We're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two of us. I'm gonna tap it ali no meio e tirar a foto que todas as vloggeras tiram. Então, quando vocês virem uma foto nesse inteiro, por favor, curtam. Porque talvez a vloggera quase morreu pra conseguir fazer essa foto. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world. Esqueci de finalizar o vídeo de ontem, mas eu já vou finalizar o de ontem no spoiler do próximo. Que é do Santa Mônica Pierre. Eu traduzi no contrário. Pierre de Santa Mônica, que tem um parque de diversão. E dia de compras também. Então, eu aguardo o próximo vídeo. E... 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 E...